Música Fala galera, quer ganhar Gift Card pra poder investir no seu jogo? Essa é a sua oportunidade Tem o link dos jogos aí na descrição, um total de 12 jogos Você vai poder participar de boa aí com grande chance de você conseguir ganhar o Gift Card Vou mostrar pra vocês como funciona, tá? No dia 9 do 3 de 2018, às 22 horas Quem estiver na posição 1 até a 10, vai ganhar um Gift Card Isso em todos os 12 jogos, tá? Ou seja, 120 Gift Card Pode participar nos 12 jogos Então as chances é que você pode ganhar 12 Gift Card, 1 por jogo Imagina galera, você conseguir isso tudo no jogo, tá galera? Pra poder participar, tem que se inscrever no canal do Faz Game que tá aí na descrição E o e-mail dele de contato também tá aí, tá galera? Vocês participando e conseguindo o ranqueamento necessário aqui entre 1 ou 10 Você manda mensagem pra ele lá, beleza? Tamo junto aí galera E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Green Show Galera, o vídeo de hoje tá espetacular Vamos melhorar nossas paradas aqui Vamos produzir, vamos fabricar esses itens aqui galera Vamos lá, tem que fabricar as paradas aqui Essa parada aqui a gente tem que pegar e fazer, galera A gente tem que dar uma melhorada bonita no nosso espaço aqui Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui A gente tem que, pô, melhorar aqui a nossa base aqui Pra gente poder produzir mais coisas, tá galera? Ó, ao invés da gente ficar só indo farmar, a gente tem que produzir as paradas aqui, tá galera? É o seguinte pessoal, olha isso aqui Olha como eu fiquei, o fiquei que que é o seguinte Eu trouxe uma estratégia pra vocês aí galera De como farmar muita arma facilmente, tá galera? Se você não sabe como, não viu o vídeo de ontem, o link vai ficar aí na descrição Corre lá, beleza? E vê como funciona, que é top fácil demais, tá galera? Olha ó, eu consegui essa, olha essa aqui galera Dando 35 arma diferente Essa aqui arma 50 Danos de 59, ó Ó galera, top demais Top demais mesmo Cadê? Vamos lá, vamos lá Vamos guardar aqui as armas aqui, tá galera? Vamos guardar as armas aqui, que aqui é Aqui é nosso baú de armas, né galera? Vamos equipar aqui com ela aqui, ó Show Vamos ficar com essa de reserva aqui, ó Conseguimos várias roupas Ó, ó Que lindo aqui galera Várias roupas Top demais, beleza? Tem uma paradinha aqui Vamos ver uma paradinha aqui galera, ó Vamos ver uma paradinha aqui Tem um bagulho aqui do curvo aqui, tá galera? Tem uma parada do curvo aqui Que nós completamos 50 pedras, tá galera? Vamos lá Completa aqui Show de bola, beleza? Show de bola E vamos lá, vamos lá Daqui a pouco a gente aparece no evento Tomar uma paradinha ali pra gente ali E vamos ver aqui, pá Esse baú aqui Tem alguma coisa pra guardar aqui Tem, ó Ó Já completou tudo aqui, galera Já completou tudo Ainda bem que eu trouxe o prego que tava lá Eu tava na dúvida Se eu ia trazer o prego ou não, tá galera? Eu fiquei meio que na dúvida aí Porque, ó Essa paradinha aqui Eu nunca usei Nunca usei, tá? Nunca usei E vamos lá, vamos lá Cadê? Parada de roupa Parada de roupa tá aqui fora, hein galera Tá aqui fora Quem só tem que achar qual Qual o baú, né? Vamos ver Aqui não tá Opa, aqui a gente guarda Basta essas paradas aqui, né? Tem que ficar esperto com a bruxa, galera Que eu tô sem Eu tô sem a Sem a minha Lanterna, né galera? Lanterna não Lanterna Tocha, né? Hehehe Tô sem a minha tocha, tá galera? Aí aqui é Parada de roupa Parada de roupa Mas A gente não tem lugar mais pra botar roupa, cara Tô um boladão mesmo, galera Tô um boladão de roupa aqui Caraca Temos que fazer outro Vamos Vamos Pegar as roupas Vamos jogar aqui, galera Vamos jogar aqui as roupas Beleza, show Cara, farmar muito Muito, muito Tem que Tem que fazer na moral, galera Porque Já, já A empresa vai tirar isso do jogo, cara Com certeza Vai tirar isso do jogo E vamos lá Vamos lá Que a gente tem que pegar aqui Show de bola Beleza Vamos ver aqui, galera Vamos ver aqui O que a gente tem que fabricar aqui Vamos ficar aqui dentro aqui, galera Pra gente não ficar bem protegido aqui, tá? Vamos ver que a gente tem que fabricar aqui Isso aqui a gente já tem Já tem isso aqui A horta nós já temos Não estamos nem utilizando a horta Isso aqui nós temos Isso aqui nós não temos, tá, galera? Então a gente precisa de tábua Essa paradinha aqui E E Essa outra paradinha aqui, beleza? Vamos pegar aqui logo nesse baú aqui, ó Nesse baú aqui A gente já pega logo o vintão aqui Já pega o vintão aqui Show Vamos ver agora Caraca É porque não vai na paradinha ali, galera Tá vendo, ó Dez Dá pra fazer os dois, tá? Mas vamos fazer um Pra gente depois não ficar Ferrado, né, galera? Depois não ficar ferrado E não conseguir fazer as outras coisas Que a gente quer fazer ali, né, galera? Então vamos lá Vamos Pegar ele aqui Show Vamos craftar aqui Ué Cara, é vinte e dois? Nem sabia que dava pra fazer desse jeito Caraca Bagulho doido, rapaz Diferente, né? Aí Caraca Vinte e dois, rapaz Que isso Beleza Agora vamos ver onde a gente vai Colocar ele Vamos ver onde a gente coloca ele Vamos lá Construir, galera Construir Esse que é o grande B.O. Não temos espaço pra construir Entendeu? Tinha que ser ali, né, galera? Tinha que ser ali Então vamos fazer o seguinte Vamos pegar madeira aqui, ó Beleza Vamos pegar madeira aqui Vamos lá Agora a gente pega Vamos Botar o chão aqui, galera Vamos botar um chão aqui, ó Beleza Show Isso aí, garoto Ficar aqui na parada Que a gente aqui tá protegido, né, galera? Tá protegido da... Da... Da bruxa, né? Vamos ver Beleza Completamos aqui Vamos ver aqui O que produz aqui Nessa parada aqui, tá, galera? Vamos ver o que produz aqui Um item só, cara Um item só Impressionante Impressionante Pensei que era mais coisas, tá, galera? Pois a gente tem pedra aqui Eu lembro que tinha pedra pra caramba Deve estar do lado de cá, ó Cadê as pedras? Aqui, ó, galera Vamos botar logo o vintão ali Beleza Vamos ver como é que funciona Aquela parada ali, tá? Vamos ver quantos minutos Quatro minutos Rapidão, galera Rapidão Tem a parada de finalizar ali Vamos lá Vamos ver aqui O que mais a gente consegue fazer aqui, tá, galera? O cavalo nós já fizemos Opa A roupa nós já fizemos Vamos ver essa parada aqui, galera Olha aí Tem pra caramba, galera Corda e pedra agora Corda e pedra Pedra tem aqui Show A gente precisa de corda, galera Corda Ia, opa A corda acho que tá pro lado de cá, né? Aqui, ó Corda Beleza Show Vamos lá Vamos craftar rapidão aqui Pega aí Show Ih, moleque Tá ficando bonito, hein? Tô começando a fazer Nossa paradinha aqui legal Tá, bonito Vamos colocar onde ela? Vamos colocar onde? Deixa eu ver aqui Como é que... Ah, ela não precisa de negócio de chão, não Tá, galera? Então a gente vai botar tudo aqui, ó Vamos botar aqui assim Vamos botar do lado de lá Vamos botar aqui, galera Vamos botar aqui Beleza Agora vamos ver como que funciona ela Porque a gente já bota as paradinhas pra fazer ali, tá, galera? Ah, aqui é a nossa paradinha de... Ih, apai Show, ó Top Vamos pegar aquelas frutinhas ali, galera Vamos pegar a gente que tem aquelas frutinhas ali Vamos botar o lado de lá pra fazer É a fruta rosa, né, galera? Tem que ficar esperto, então Que é a rosa É essa aqui, ó Aquela vermelha ali Deve ser outra coisa pra fazer, tá, galera? Deixa eu parar de vomitar aí O tubarão não tá muito ligado na parada, não, tá? Hum... Ó Dois minutos, rapaz Vai rápido, hein? Aí a bruxa aí, ó Aí a bruxa Aí ela mete o pé Ah, ela mete o pé, ó Vem, neném Papai, vem Não, vamos lá Vamos lá O que a gente tem que fazer aqui, galera? A gente tem que fazer uma... Uma tocha aqui, cara Pra fazer a tocha Deixa eu ver aqui A gente precisa aqui Pra fazer a tocha Precisa daquela parada ali, galera Ó Vamos pegar a madeira aqui Vamos pegar a madeira toda aqui, ó Beleza E agora a gente tem que pegar aquele item aqui Ó Show, galera Show Vamos ficar aqui E vamos fabricar a nossa tocha aqui Pra gente poder fazer a nossa parada aqui Porque se não complica, né, galera? Se não complica aqui Ó Cadê a tocha? Vamos botar logo na mão aqui Tá maneiro Tá maneiro Vamos levar Nós pegamos as frutinhas aqui, galera? Ah, pegamos e colocamos lá, né? Pegamos e colocamos lá Beleza Vamos lá Vamos ficar aqui no... No círculo aqui E agora a gente vai fazer isso aqui, cara Essa parada aqui Caraca, que isso? Até pá, malandro Ah, tá faltando uma pá E um barrilzinho desse vazio Então vamos lá dentro da nossa caixanga lá, tá, galera? Uma pá Pegar mais Fugidinha Essa aqui Beleza E o que mesmo? Um barrilzinho desse vazio, né? Vamos... Vamos dividir aqui Um só, galera Um só Show Vamos ver Vamos ver aqui, galera Ó Boa Aonde a gente vai colocar essa parada É que eu não sei, né? Vamos ver agora Ah, cabe no chão bonito, hein, galera Ó Dá pra gente colocar aqui, ó Dá pra gente colocar aqui, galera Ó Do ladinho Não, vamos botar aqui Vamos botar aqui, ó Aí a gente não vê, né? Vamos botar aqui, aqui Que fica melhor Beleza Vamos ver como Que fabrica aqui Essa parada aqui É um item só, tá, galera? Ah Coloca uma Faz a outra Ah, porque uma tá Ah, agora entendi, ó Tá pra baixo, tá vazia Tá com tampa pra cima Tá cheia Vamos ver se a gente tem Alguma coisa pra botar ali Pra fazer ali, galera Vamos ver Aí, ó Temos três aqui Ferrado aqui, ó Tá Temos três aqui Beleza Pô, show, galera Show de bola, tá, galera? Show de bola Vamos ver aqui Mais um item pra gente Craftar aqui O baú a gente já fez, né, galera? A gente não precisa De fazer agora baú Precisa fazer baú? Sim, cara Precisa fazer baú Essas paradas aqui É muito item Depois a gente faz Depois a gente faz Essa parada aqui Isso aqui Acho que a gente Tem a carroça, galera, ó Tem a carroça aqui Pra gente fazer, hein? A carroça a gente faz No próximo vídeo E essa Faquinha aqui Dá um dano de 19 Dá pra fazer pá Liberou as paradas aqui, ó Liberou essa parada aqui, mano Que porcaria é essa? Como é que fabrica isso aqui? Ih, agora fiquei na dúvida Como é que fabrica aquilo ali Depois eu vou pesquisar, galera Deixa no comentário vocês aí Tem essa parada aqui também, ó Ih, mulher Tem coisa pra caraca Pra craftar aqui, hein, galera? Tem coisa pra caramba aqui Mas vamos fazer aqui Três baúzão aqui Show Que a gente tá precisando, né, galera? Tá precisando de um baú aqui, ó Botar um baúzão aqui, ó Show E a gente vai encerrar Nosso vídeo aqui, hein, galera? Ó Beleza Ih, tem que ter Tem que ter o chão Um chão nível Maior, né, galera? Um chão nível mais alto aqui Então o que que eu vou fazer aqui? Vou colocar aqui, ó Vamos lá, vamos lá Vamos lá pra dentro da casa lá E vamos colocar aqui Pra não desperdiçar, né, galera? Não desperdiçar Vamos construir aqui Beleza Bota assim, ó Show Pega esse aqui, ó O que que esse não foi? Ah, por causa do chão, galera Isso mesmo, ó Show Esse, faltam esses dois chão aqui Eu vou deixar o baú Guardado dentro desse baú aqui Show E vou encerrar o vídeo aqui, galera Eu queria tá melhorando nossa base aqui Junto com vocês aqui Vamos fazer o seguinte Deixa eu ver como é que eu tô aqui, galera Deixa eu ver como é que eu tô aqui Ó Vou jogar tudo dentro desse baú aqui, galera Tudo dentro desse baú aqui, ó Ó Beleza O que que a gente precisa pra poder fazer Pra poder? Vamos lá, vamos lá Toma assim, galera Toma assim Bonito na parada Vamos ver se tem um eventozinho pra gente aí, galera Vamos ver se tem um eventozinho pra gente aí Vamos lá Vamos ver rapidinho aquele evento do corvo lá Vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa boa ali Tá, galera? É, não apareceu o evento do corvo não Valeu? Vou encerrar o vídeo aqui, galera Espero que vocês tenham gostado aí Toma junto, abração Fui Fui Tchau 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 Tchau